Cheguei jogadores, tudo show com vocês? Marcos jogador aqui de volta com mais uma live vídeo, a live em que você fica eternizado em vídeo aqui com a sua participação, então vem com a gente! Como vocês acabaram de ver, eu recebi o Clube Fortnite de setembro e essa live vídeo vai ser sobre ele, então hoje a gente vai jogar aqui com o Lobo Ardente, a primeira skin de um conjunto, as primeiras sombras que a Epic lançou a partir de agora, setembro até novembro. Se você assinar o Clube Fortnite até novembro, você vai receber estilos adicionais pra cada skin, eu acredito que seja um estilo adicional pra cada skin, o que eu acho que eu achei grande coisa porque todos os Clube Fortnite que a gente recebeu até agora, a gente recebeu vários estilos adicionais pras skins, então né, não é uma coisa realmente, é um adicional mas é meio sacanagem. O Clube Fortnite tem uma nova localização também aqui na loja, ele não fica mais aqui no finalzão, ele fica logo aqui depois da oferta diária. Eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver se tem um vídeo ou não tem um vídeo. Mas o conjunto legado do clube é uma nova recompensa liberada pela Epic Games a partir deste mês, pra quem assina o Clube Fortnite, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então galera, nova recompensa exclusiva pra assinantes do Clube Fortnite é o conjunto legado do clube. O conjunto inclui um acessório pras costas e uma picareta desbloqueável. Os dois itens podem evoluir e são lembranças da sua participação no Clube Fortnite. Não tem um vídeo aqui? Vamos dar uma conferida aqui no vídeo. Pra cada mês que você mantiver a sua assinatura, você desbloqueará uma nova etapa do conjunto legado, num total de seis etapas. As etapas são desbloqueadas, atenção, no dia 14 de cada mês durante a tua assinatura. O que significa desbloquear uma etapa do conjunto? Vamos explicar. Então a etapa 1 está aqui galera. Desbloqueie o acessório pras costas, pacote e protocolar. Ao assinar ou manter sua assinatura é do Clube Fortnite. Se você ainda não tiver assinado quando a atualização for lançada, você desbloqueará imediatamente ao assinar. A etapa 2 é essa aqui galera. O acessório pras costas evolui, adicionando estilo Elite. Isso acontece no dia 14 do mês seguinte à etapa 1. Ou seja, essa próxima etapa aqui vai chegar só no dia 14 de outubro. Aí a etapa 3 é o acessório pras costas e evolui novamente, adicionando estilo Sobrecarga. A picareta Machados Zen, que é essa aqui, a gente desbloqueia também. A etapa 4, a picareta evolui, adicionando estilo Investida. Na etapa 5, evolui de novo. Esse é o estilo Domínio. E na etapa 6, a picareta evolui mais uma última vez, que é o estilo Supremacia. Eu vou colocar aqui a mochila protocolar e eu vou customizar ela aqui com vocês, pra ela ficar no estilo aqui do Lobo Ardente. Essa primeira abinha aqui que vocês estão vendo, a gente não consegue mexer ainda, né? Mas dá pra ver aqui a última etapa. Olha só como é que ela vai ficar na última etapa, galera. Nossa, já com as picaretsas desbloqueadas. Tá. Indo aqui pra cor do acessório pras costas. A cor principal. Vai ter que ser uma cor preta. Deixa eu ver. Cor preta. Vamos ver se fica bonito aqui. Cor do holograma. Vai ter que ser rosa, né? Vai ter que ser esse rosa aqui. E... Deixa eu ver se fica legal. Esse mais escuro, esse mais claro, esse mais claro ainda. Acho que o mais claro possível. E a fumaça do acessório pras costas vai ser um rosa, mas não tão claro. Vamos ver. Não tá combinando. Não tá combinando tanto que esse rosa ele é mais... E se eu deixar preto? Não. Esse aqui ficou perfeito. Deixa eu salvar isso aí. Prontinho, galera. Vão ser três partidas nesse vídeo. Uma usando a mochila aqui protocolar. A segunda, sem nada. Pra vocês verem como fica a skin. Tem gente que gosta de andar sem acessório pras costas na partida. E a terceira, usando a mochila dele aqui, que é a Presas Ardentes. Essa aqui depois. Beleza? E essa live aqui é muito especial pra quem jogou comigo Fortnite no mês de agosto. Porque hoje eu vou entregar os cinco presentes do mês de agosto. Eu estou com três mil V-Bucks. Eu não vou gastar todos esses V-Bucks. Eu fiz já as contas aqui. O primeiro colocado, que é o Nick, com 37 partidas. Vai receber um presente. Um item apenas. Não são vários pra somar, tá? A pessoa só vai poder escolher um presente de 1.200 V-Bucks. O primeiro colocado. O segundo colocado foi o Paddock. Com 24 partidas. Vai poder escolher um presente de 800 V-Bucks. O terceiro, o Tulipe. Jogou 18 partidas. Vai escolher um presente de 500 V-Bucks. E o Gabriel e o Snowzinho, quarto e quinto colocados, com 17 e 10 partidas cada um, vão poder escolher um presente de 200 V-Bucks. Foi o que eu consegui encaixar aqui nesses V-Bucks que eu tenho hoje, galera. Então, como o Nick não apareceu na live ainda, ele vai ser o último a receber presente hoje. Eu vou entregar aqui pro Snowzinho 777, que não tá na live também, mas ele vai acabar recebendo aqui por primeiro. Escolhemos aqui, galera. Vamos mandar esse holograma, que é um item que vai ficar exclusivo depois que acabar a temporada 7 aqui no Fortnite. Ele não vai voltar mais. Vamos mandar aqui pro Snowzinho, que foi o quinto e último colocado das partidas do mês de agosto. Deixa eu escolher aqui um embrulho. Embrulho... Ih, não tem embrulho verde, cara? Como assim? Valeu, Snowzinho, por ter jogado comigo aqui 10 partidas no mês de agosto. Foi o quinto colocado. Vai ganhar 50 mil XP. Oh, na minha opinião... Felipe Campos, não é na próxima, é depois da próxima. Primeiro próximo é o Gabriel. Ali, Devers. Olha que bonita que fica essa mochila aqui, mano. Mochila protocolar. Mochila legal, né? Comemorar esses caras. O cara veio aqui curar o outro e não me matou, cara. Podia ter me matado. Nossa, Max, que risada de fumante. Nossa, matei os dois, velho. Muita sorte. Eliminação dupla. Marcos, pro 3. Ah, não. Quem caiu? Tulipe! Tulipe, o que aconteceu? Tem um cara lá? Tem pra ele? Morre! Tulipe, vem pra cá, amigo. Já tem baú cósmico a gente pegar. Assistência pro DG Carrino. Valeu, Carrino! Pegou o cartão dele. Por quê? Será que caiu? Tá frutuando, tá frutuando, tá frutuando. Não dá pra pegar quando frutua. Cadê? Olha lá, ali, tá ali em cima. Ah, não. Pérolas de live. Cadê que eu não tô vendo? Ah, meu Deus. Vocês não vão querer ser abduzidos, não? Eu não. Ah, então também não vou também. Peguei. Pegou? Alguém pegou. Não sei se fui eu. Foi você. Eu só passei por isso. Eu só passei por isso. Tirei 11. Tá aqui embaixo. Tá aqui. Aê! Matamos o cabeçudo. Muito bem. Antes que a gente esqueça, galera, agora a gente vai jogar sem nada de mochila. Pra aqueles players que gostam de ver como é que fica a skin dentro do jogo sem mochila. Beleza? Vamos entregar agora o segundo presente de agosto aqui agora, galera. Vamos entregar pro Gabriel. Ele tem o direito a um presente de 200 V-Bucks. Ok. Eu tô apoiando o Marco Jogador? Tô apoiando a loja aí, galera. Que quando a gente atingir a meta de apoiadores do mês, né? Ou quando a gente bater 100 dólares e a Epic me pagar, novamente eu vou estar distribuindo presentes aí. Uma quantidade limitada de presentes. O Gabriel. Ah, aqui. Achei. Opção de embrulho. Vou mandar um presente vermelho agora. Valeu, Gabriel. Ele chegou no canal em agosto. Começou a participar e já conseguiu ficar entre os cinco que mais jogaram comigo no mês de agosto. Então, valeu aí, Gabriel, por estar acompanhando o canal. Ah, é. Cavalo. É assim que fala? Eu vou gravar e vou colocar no meu canal no YouTube. Caraca, Marcos, eu tô até me arrepiando aqui. Ah, esqueci que agora não tem, mas já vou começar a fazer o desafio lendário dessa semana. Quem que tá atinando em mim e não tá nem acertando? A minha avó. Meu Jesus amado. Tu é pior que eu, meu amigo. Só. Eu vou... Mais bar, Marcos. Você tá... Mais bar, Marcos. Nunca pensei que você seria... Mas bar, Marcos, eu vou denunciar. Que isso. Será que o cara vai me denunciar porque eu dancei? Eu te denunciava porque você dançou. Ai, ai. É o pensamento do cara, claro, né? Não, eu não fiz isso. Tu usou a fenda, burro? Eu cumpri uma fenda ao evento da 12. Ai, que burrico. Tá, vamos mandar o terceiro presente de agosto, galera. A gente tá indo ao contrário, do último pro primeiro. Tulipe 234, ele escolheu o Don't Start Now, né? Tulipe. Presente para o Tulipe 234. Já tá aqui. Deixa eu só esperar ele confirmar aqui. Confirmou, exato. Então, beleza. Opções de embrulho. Rosinha. Porque essa dança me lembra uma moça dançando. Valeu, Tulipe, por jogar com a gente no mês de agosto. Tamo junto. Você vai ver, Marco. Você me paga. Ai, esqueci de silenciar o Dabr, cara. Não cala a boca, não. Nossa, beleza. Opa, desculpa. Isso saiu no vídeo. Desculpa, galera. Agora sim. Conferiu como é que o Lobo Ardente fica sem mochila? É hora, então, de equipar a mochila exclusiva dele. Depresas Ardentes. Ele retira a picareta das costas, o que as pessoas acham muito legal no jogo. E eu... É, eu acho que é só do clube. Tá top? Ela ficou mais da hora do que a última lá. Não, não sei se é a da Sony, aquele outro lá. Aquele outro que eu não lembro. É tipo um zumbi. É tipo Scooby-Doo. É tipo Scooby-Doo, tá ligado? É, eu vou pôr ele aqui pra vocês verem depois. Ele ficou muito mais alto. Sim, João Neto. O teu prêmio depende da tua colocação. Quanto mais alto for a tua colocação no mês, mais V-Bucks é o teu prêmio. Olha, apareceu por um segundo ali a contagem regressiva final. Vocês viram? Eu vi. Vocês me deixaram aqui? Sério mesmo? Saúde. Eu não sei muita coisa, por quê? Porque ela amou... Nossa, velho. Aí veio justamente uma skin que eu queria de mil duzentos. Aí sim. O quê? É um grande, mano. Eu já queria ela. Tá, onde é que tal? Deixa eu me esconder aqui. Eu vou ter que catar um bloqueador aqui do lado de fora da base da Oi pra colocar. O que é um bloqueador? Um bloqueador solar, eu acho. Nossa, velho. Sério, é um memitinho. Eu vou correr, eu vou correr. Ai, tô de vida. Ai, eu vou ter que ir aí. Ai, aqui tem um carro off-road. Causa de dano com armas alienígenas. Assistência por Rui Dias. Valeu, Rui. Cara, eu vou ter que achar esse bloqueador agora. Não tô achando. Alguém já fez essa missão? Onde é que tá esse bloqueador? Marco, desculpa, a menete caiu. Beleza, Renan. Tranquilo. Aqui, Marques, Marques, Marques. Tu achou? Não, Mini. Ah, tá. Valeu. Tô chegando, família. Olha o Nick generoso hoje, cara. Como assim? Eu tenho o Sheldon, eu tenho o Sheldon. Ah, não, tá chegando o cara. Ah, não, é o Davi. Que susto que eu levei. Me assustou o Davi. Oba, eu quero o Sheldon. Toma. Oba, eu adoro essa arma aqui. Oba, eu adoro essa arma aqui. Tá me zoando o Davi? Peraí que eu vou te banir. Nossa, eu sou o melhor do Team Racer. Vai, Marques. Dá um tiro na cabeça. Na cabeça. Tem um monte de cara ali, galera. Cuidado. Vem, Marques. Vem, Marques. Vem, Marques. Muito meado. Batei um. Muito meado. Batei dois. Boa. Eu ainda tô em busca do bloqueador aqui. Padok foi o segundo que mais jogou com 24 partidas aqui. Ele não busca. Ah, aleluia. Ah, ele mudou de novo, Padok. VLM. Vamos lá morrer. Underline Padok. É esse? Nick? Ok, Padok. Valeu por ter jogado aqui com a gente. Foi o segundo que mais jogou no mês. Jogou 24 partidas. Vai ganhar um presentinho de 800 V-Bucks. Vou escolher o embrulho aqui e vou mandar. Ok, presente enviado para o Padok. Eu já vou mandar o do Nick. Deixa eu ver o que ele vai querer aqui. Nick, o que tu vai querer de 1.200 V-Bucks? Eu quero... É o cara Rio Grande. Rio Grande. Muito bem, Nick. Foi o que mais jogou partidas aqui com a gente. 37 partidas. Você pode... Tá aqui no lugar dele aqui no mês que vem ou nos próximos meses. É só acompanhar o canal aqui, galera. Que você pode ganhar um presentaço aí da loja. Foi o que mais fez partidas, então é o que ganha mais V-Bucks. Vem com uma mochila junto. Embrulho amarelo. Parabéns, Nick. Quero ver você usando aqui com a gente essa skin, hein? Eu, claro que eu vou usar, né? Muito bem. Parabéns, Nick. Isso. Ah, farra dos amigos aqui, galera. Eu já ganhei o aperto de mão espacial. Já marquei pontos para ganhar o aperto de mão. Pena que eu não vou usar nunca isso. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve. Clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Nenhuma live. Se você quiser participar dessas lives em que você fica eternizado aqui no canal em vídeo. E eu te vejo na próxima live ou vídeo aqui no canal Marcos Jogador. Tô indo, galera. Fui! Tô indo, tchau.